Música Clínica Barri-PT garante isto que é morro que moras cancro, ran, se é la falha. Diretor Executivo Clínica Barri-PT, Dr. Kevin Robert Lou Pereira, promete-se garante a morro que moras cancro, ran, la belle falha que paciente se irá ir à clínica refere, tambor se irá ter perigo para a minha vida. Música Total pasiente moras cancro, daudoune��겠습니다 hem oceanule resinen ao idade variação. Enquanto durante detr에도 tratamento spesifik com a paciente moras cancro RAN, Clínica Bairro-Pité Orienta Bajo do Hospital Nacional Guido Valadares com o tratamento com o médico especialista SIRAM. A Zinha Lola, Dilma Suzeti, ZMN.